E a palavra ó, paz do senhor a todos, bem vindos ao nosso canal, estou aqui para gravar mais um vídeo para você, das heresias do mundo gospel, lembrando sempre que eu costumo dizer, se estão fazendo da igreja um circo, do altar um picadeiro, eu vou mostrar para você quem são os palhaços, lembrando que esses vídeos não é para escandalizar, é para escandalizar não a igreja, mas escandalizar essas pessoas e até mesmo você se escandalizar de ir nesses lugares, mas jamais a igreja, porque eu sou pastor, sou pentecostal, creio no pentecoste, creio no avivamento, só não creio nessas meninices que eles fazem aí, estão trazendo a um bando candomblé para dentro da igreja, espírito de adivinhação, isso eu sou contra. Se você quiser uma palavra, por que não usa o canal para pregar? Tem quase 300 mensagens aí, numa playlist, pregações do pastor Leandro, vai lá e assiste. Bom, vamos lá, para mais um vídeo, assista até o final e não deixe de dar o seu like, se você não dá o seu like, o vídeo não sobe na plataforma, deixe o seu like e o seu comentário, se não for inscrito no canal, venha se inscrever e fazer parte da nossa família. Beijo no seu coração. O Fim Henrique não ri. Isso é uma vergonha. Fogo nele, Jesus, nem queima a torra. E isso é tudo, pessoal. Inscreva-se no canal.